Cães que batem de frente com a onça parda. Bater de frente com a onça parda? Hum, aposto que isso aqui é vídeo dos pitbotocas fazendo... Vamos ver isso. Cangal é um ótimo cão de pastoreio que enfrenta animais selvagens para proteger as ovelhas e gados que são designados a defender com a mordida mais pesada dos cães e com 80 centímetros de altura é um ótimo guerreiro. Cara, é 80 centímetros de altura na serranilha, tá? Bicha grande pra caraca, mete medo mesmo. Mete medo. Vamos lá. Pastor do Cáucaso é um cão militar russo que bota medo em qualquer um. Com um grande volume muscular e muita pelagem ajuda na sua defesa. Podem bater 90 quilos de pura estrutura óssea e força bruta. É, esse lance de ter pelo ajuda sim na defesa, tá? Não viu a juba do leão? A juba do leão, além de ser um atrativo para as fêmeas, também pode servir na defesa, sabe? Patada, etc. Pega no pelo ao invés de pegar no couro. Borbon é simplesmente um maromba canino. Força e destreza nunca vão faltar nesse cachorro. Com 100 quilos e com a mordida extremamente pesada, colocam a maioria das raças no chinelo. Cães que não brincam em serviço nunca. O alabai é um cachorro que parece um bezerro com 90 centímetros de altura. E 80 quilos são cães extremamente grandes e corajosos. Seu poder está no tamanho e força que ajudam a ser um dos cães mais cabulosos do planeta. Cara, esse vídeo aqui é espetacular, cara. Olha o tamanho desse cachorro. Olha o tamanho desse cachorro e olha o tamanho da mulher, ó. Vê aí, é muito grande, cara. O bicho é muito grande. O alabai realmente é um bicho que impõe respeito. Os cães mais cabulosos do planeta. O Bully Kuta, a maioria, acredita em ser o melhor lutador do planeta. Com a maior cernelha do mundo, são cães que podem bater 95 centímetros de altura e 80 quilos. Lutadores natos com muita força e agilidade, fazendo ser uma das raças mais temidas do mundo. Lembrando que nenhum cão ganha da puma, mas esses cães dariam mais trabalho que os demais. Então eu tenho que incluir o Pitbull aqui, porque do tipo, olha, se aqui não é para o X1, que no X1 não tem como, cara, sinto muito. A onça vai simplesmente detonar o cachorro, não tem nem que ver isso. Mas se é um cão que encara a onça, eu acredito que o Pitbull pode partir para cima sim. Pitbull, cara, é bastante sinistro, velho. Bota isso na tua cabeça. Apesar de eu detestar os Pitbull toca, detesto eles, cara. Eu gosto muito da raça do Pitbull. E eu tenho que entender que a raça é sinistra mesmo, e que tem alguns ali que, sabe, partem para cima mesmo que seja assim, uma olheta russa para ele. Ele vai virar saco. Tem nem que ver. Agora, bater de frente, tudo bem, eu entendo que o Kangal, o Alabai, o Bolicuta, todos eles batem de frente com uma onça. Bater de frente não significa vencer. X1 colocou um contra o outro, não tenho sombra de dúvida que a onça parda vai devorar um cachorrinho. Mas, veja, o pessoal que faz caça a onça utiliza alguns cães para ir atrás da onça, e eles mordem mesmo, cara. Ataca a onça, a onça ataca de volta, e depois o cara finaliza a onça. É assim que acontece, infelizmente, tá bom? Então tem cães que batem de frente com a onça. Isso é uma verdade. Ganhar no X1 não ganha. Ganhar no X1 não ganha.